Olá, meus cristais! Como estamos? Eu estou muito bem, com um pouco de medo. Não porque o vídeo de hoje é sobre Halloween. Temos de um lado o nosso Cristal Bençudo, nossa pobre menina rica. E do outro, Hailey Baldwin Bieber, que luta pelo direito de ser básica. Não tem muito sal, coitada. E elas resolveram fazer um vídeo juntas no canal da Hailey, que é aquele que ela cozinha no banheiro. É tão pique o menino que cozinha no banheiro. Mas, enfim, estou aqui para sofrer, né? Não vi o vídeo antes, então vai ser uma reação, de fato, de primeira vez. E tuto pau, muito prazer. Eu sou o Breno Moreira Usa, eu sou uma Elia de Tretas Gringas de tuto pau. Que só rouba Breno Moreira no Twitter, no Instagram e no TikTok. Siga todas essas redes para ver um brilho e tomar conta do seu corpo. É porque você se tornou um cristal do nosso ecossistema. É com o seu brilho que a gente vai manter esse ecossistema girando. Gostou do cenário? Pois bem, estou muito empolgado também. E aí vamos ver o que essas duas tem para falar. Gostei que o vídeo é temático. Eu sou a Hailey e bem-vindo a uma nova temporada e uma nova episódio. A pressão já baixou um pouco, né? Essa maquiagem não está boa. O vestido também não. Mas é a coisa do mágico de Oz, né? Entendi. Gostei da decoração, tá? Tá um pouco, assim, popular. Gosto. Uma coisa mais festa de criança. E ela conseguiu um patrocínio, né? Pagar. Porque a Elia de Skincare dela não vende, coitada. Tá certa, né? Tem que trabalhar com o que tem. Não pode ficar dependendo de marido, não. Ainda mais o marido, né? Não pode depender financeiramente nem emocionalmente. Se você não está entendendo, vou deixar aqui para você assistir. Os momentos tensos desse casal. Não, o carisma é de uma porta, né, Malu? Você entrega dez vezes mais carisma e sal que a Hailey, né, filha? Tinha que falar com um designer que não dá para usar essa fonte nessa cor. Kylie Jenner. King Kylie. E elas estão com a mesma fantasia. Engraçado que na Kylie brilhou, né? A maquiagem da Kylie não está boa. Olha em volta dos olhos. Sit, sit. Have you been making this? The Spooky Potion? The Spooky Potion has been brewing for over 1800 years. 1800 years? Just for your... A Kylie está falsa. Eu acho que a Hailey queria a Kylie porque a Kylie traz um hype, né? Eu acho que se fosse para a Storm aparecer, ia dar mais certo. Mas enfim, né? A Hailey não podia pagar pelas duas. This is the Spooky Potion. Should we take a shot? Yes. A Kylie puxou isso da Mama Cris de querer beber. We are cheersing to, obviously, witches, bitches and snitches. Happy Halloween, my fellow little witch. O brilho sumindo. Ai, será que eu vou terminar com um brilho no olhar assistindo a Hailey por 14 minutos? E o nome do vídeo é Kylie Jenner e Hailey Bieber fazem um brinde com coquetéis ou bebidinhas assustadoras. É isso que elas vão fazer o vídeo inteiro? Então, eu vou colocar uma ordem para ir com a Puff. Porque elas oferecem todos os alunos, todos os snacks. Eu vou passar a publi, gente? Eu quero saber qual foi o seu costume favorito passado. O da Barbie foi icônico. Kylie. Icônico. A Hailey forçada, né? Ah, tá no vídeo das forçadas. Que é ser convidada para a festa da Cristina? Faz fantasia dela. Eu amo a Kylie sensualizando para a câmera. Parece suco de beterraba. É o que? Água chocha da sensualizando para a gente. Água chocha da sensualizando para a gente. Água chocha da sensualizando para a gente. Suco de limão. Suco de limão. Xarope de mirtilo. Suco de limão. Uuuh! Uuuh! Delicioso, na verdade. É realmente legal. Kylie. Eu quero prestar bastante atenção na reação. Ó, o brilho sumindo no olhar da Hailey. A Kylie não bebeu. A diferença de copo da Kylie para a Hailey. O que é a próxima? Então essa próxima é o Oscar's Pumpkin Grinch. Então esse... Oscar é o cachorro dela, né? Essa é a pumpkin espresso martini. Pumpkin spice espresso martini. Então tem um espressão, baileys... Gente, bebida com café para mim não dá. Espress deve ser whisky. Calua, não sei o que é. E tempero de abóbora. Delicioso. Esse a Kylie bebeu, mas não, mostrou bebendo, né? né? A Kylie. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem não quer oscars? Pupquinho. Pespécio. Ai, Kylie, que dor. Pisque três vezes se você precisa de ajuda. Gente, pera. Quantos drinks tem pra elas tomarem essa bicadinha aqui? Vamos lá. Kriptonita da Kylie. E não é verde, né? Mas tudo bem. O que tem a ver o olho da Kylie com ser kriptonita? Hailey. Vamos trabalhar melhor esses conceitos. Cognac com infusão de pêssego damasco, né? Só isso? Sim, eu tenho que fazer com a Kylie. Todo mundo faz isso. Esse a Kylie tomou. O único que cê tomou, né? O único que cê tomou, né? O que foi na porta? Chugatraters? O que? É Halloween. Finalmente, o nosso primeiro chugatraters. Oh, hi. Pobli, não. O que? Ah, não. 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 Como você sente que o Halloween é diferente para você agora que você é mãe, você tem filhos. O que eu quero fazer é trick-or-treat com meus filhos. Engraçado, né? Mostrar seu filho, você não quer não, mas quer fazer gostosuras ou travessuras? É tudo sobre eles agora. Seu filho nem fala, Kylie. A Stormi, baby, ok. Meu filho é, tipo, 8 anos old, mas eu tenho que viver com a minha filha nos últimos alguns anos e o quão emocionada ela fica. É muito divertido. Eu amo isso. Eu acho que a Kylie tá doida pra ficar grávida e o Justin não quer. Gente, até a Kylie tá chatinha perto da Kylie. Ah, não, não. Esses papos de coach, não, Hailey. Você não é aspiracional, mulher. É por isso que a Hailey não consegue engatar em nada. Nossa, ela não sabe. lutando pelo direito de ser básica sempre. A cara da Kylie de desinteresse. Nossa, os americanos adoram isso, né? A Mega Mark é outra que tem síndrome de coach. O que a Hailey fez de relevante pra ser coach? Kylie. Mas, sim, eu acho que com a Kylie com a Kylie Cosmetics nós passamos muito. Ai, filho. Um ótimo momento pra fazer carina, filho. Eu tenho crescido muito e eu aprendi muito sobre o make-up. E é realmente minha paixão. engraçado, né, Kylie? Você fala que aprendeu tanto de maquiagem, yet, você não consegue fazer um olho verde em volta dos olhos, né? Uma pele verde em volta dos olhos. Lembra maquiar a Hailey também, em volta da boca dela tudo apagado. que eu acho que isso realmente brilha e eu acho que você realmente vê isso com os seus produtos. E eu sinto o mesmo para você, eu sei o que você é sobre a skincare. E eu suporto a Rose e eu só queria fazer o melhor. Ah é, Kylie? Você dá apoio pra marca da Hailey? Então conta aí três produtos e um que você usou. Vai! Inclusive, a Hailey queria tanto que no mesmo ano que ela casou com o Justin ela já queria registrar o nome Bieber pra marca dela. Mas ela não conseguiu porque o nome tava registrado pro Justin. Como ela não é o Justin ela não ia conseguir fazer o Bieber Fishing, né? Que é vender as coisas do Justin só que no nome dela. E nós estávamos 16 e eu costumava você tem o melhor skin e você me dizia sobre esses produtos e ingredientes e eu... A Kylie está forçando. No! Eu nem sabia o que isso significava naquela época. Eu estava pensando wow, ela é tão educada na skincare então eu estou feliz por você que você fez isso. Obrigada. Eu amo que nós podemos nos apoiar e ser feliz por nós. É definitivamente importante. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eles voltaram! Tadinha da Kylie, né? Amizades que... Gente, isso é terror psicológico. Não vale a pena manter a amizade assim perto. Tá? Espera, nós somos deuses. Ok, espera! Psst! Casta um espelho em eles. Não! Não! Hailey! Não! Eu tenho isso. Os seus espinhos são tão bonitos. Não? Sim. Eu vou vestir esses na vida real. Sim, eles são deuses. Como se fosse deuses que não era a minha vida real. Você é deus, Kylie. Come help me. Não, não. Eu vou sentar aqui. A Kylie é cansada. Esse é o feitiço que ela vai jogar. Espantar de escavação. Go, go, go! Ai, gente... Que tortura psicológica. Tortura psicológica não é entretenimento! Focus and focus and... Night, night! Filha... Esperta é você que tá dormindo. Outra coisa que eu quero saber é... O que é a sua relação com o social media? Porque, obviamente, você é uma das pessoas mais seguidas do mundo. Eu acho que quando eu mostrei a minha personalidade muito ou compartilhei um pouco muito, as pessoas tinham mais acesso para dizer coisas sobre o real me. É, Kylie, mas... Eu acho que você devia mostrar mais de você. Tá bom? Não só fazer público o dia inteiro ou mostrar pé da criança que nem nome cedeu até hoje. Quando eu falo que a Kylie vai aposentar, é disso que eu tô falando. Eu acho que as coisas ficam desanalyzadas. Kylie, tudo bem você falar com uma pessoa de 92 anos, mas você tem 26, 25, sei lá. Relaxa. Nossa senhora! Relaxa! Eu acho que eu tenho provavelmente a pele mais difícil na planeta porque milhares de pessoas têm falado coisas sobre mim, decidido quem eu sou. Nossa, pobre menina rica, né? Lutando contra a violência na internet. É difícil que eu sou. Minhas amigas e minha família sabem quem eu sou, então é isso tudo que importa. E eu também gosto de dizer que isso é real. A amiguação é real. Relacionamento... Super real, né? A amiguação é real, a mídia social não é real. Não é real. Eu amo você e eu amo a nossa conversa e a nossa conversa. E eu estou muito feliz que você esteja no primeiro episódio. Pesa. falta cinco minutos. Por que ela já está despedindo? Nossa, a Kylie está belíssima. Que essa roupa. Que jogo. Então, vou ter um pouco de um pouco de um pouquinho pra trazer Vamos lá de um pouco começar aqui à esta tabela Mount o Free Ok Gar o O Cáss o o o Take QUE A B Y Rem Claro ikka A Hayley vai errar de propósito pra ver se ela consegue um up, tá? Um engajamento no Instagram da Kylie pra vender esses produtos dela que não funciona. Ai, eu tenho dó. Eu tô tão azedo nesse vídeo. Mas tem como tá de outro jeito? Nossa, o time da Hayley tá sendo pago pra desenvolver isso? Porque ela não pensou nisso, eu tenho certeza. Eles estão pensando nisso pra manter o emprego, né? Falaram assim, não, estamos precisando de engajamento. A gente chama a Kylie, a mulher mais seguida do Instagram, pra ver se a Hayley não demite a gente. Esse é o time das redes sociais da Hayley falando. A Kylie adora um doce. Mas quem tá ganhando é a Hayley. Por que elas tem que estar com a mesma fantasia? Por que ela é a mulher? Vem aqui. Ela pediu o markers pra você suporte. A Hayley e a Kylie ao mesmo tempo. Um negócio é um negócio. Um negócio é um negócio. O perigo está sendo postado. Quem perdeu é que posta. Eu achei que era a Hailey que ia aparecer. Poxa, eu fiz toda uma teoria da conspiração. Até que a foto ficou boa. Parabéns, Hailey. Caótico. Nossa, terceira temporada do quadro da Hailey. Gente, dois minutos de crédito. Gente, o Justin apareceu. Nossa, tudo vai ter um engajamento. O cachorro que sofre na mão da Hailey, coitada. Caixa, tem sete cachorros. Morder a bunda da Sensal, ficaram traumatizados. Nunca mais fizeram nada. Gente, chega. Tortura psicológica não é entretenimento. Eu quero saber o que você mais gostou nesse vídeo, tá? Só respostas erradas. Um beijo, muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.